Está ouvido aqui com a gente, um dia depois dessa consulta pública, né, que foi feita? A pergunta é feita pela Ana, repasso ao senhor, boa tarde, obrigado por ter que fazer. Quais são os próximos passos diante do resultado da consulta pública? Os próximos passos já estão bem, ó, já estão bem, ó, já é, a população agora do Rio Fino também se sinta, que ela quer, 80% das pessoas já definidas, que preferem uma disponibilização de atenção na água e que a outra poderia fazer. Agora é só terminar esse processo de um ano judicial que a gente se encontra, a outra acertar. Então, a expectativa é muito positiva, a população, de uma forma definitiva, disse o que quer, só mais importou isso tudo, né, e apoiado também por todo, pelo TRE, pela Justiça, então é um processo de sistema de transparência e de muito relevo. Então, a população de Maquia quer, um, tarifa zero, duas, municipalização da água, três, manutenção da passagem ao real e a inclusão do VLT dentro do transporte público coletivo. Então, eu acho que está muito bem por hoje e agora é o último enfrentamento junto à Justiça. Perfeito, um dado que chamou a atenção no fim foi que o Maquia tem 159 mililitadores e ontem foram votar 1.320, tem 0.1 por cento de detalhes da produção total. Esse resultado de ontem reflete em que a vontade dos outros 99%? Eu acho que isso é uma mostragem. Eu acho que quando 80% a possível mostragem quer, ela se repete qualquer outra mostragem. Então, por exemplo, se você fizer hoje uma grande pesquisa, são para ser umas pessoas. Então, a pesquisa foi feita por 1.200 pessoas. Quando 80% de milhões das pessoas, ele quer uma situação, são sentimentos que você pode estatisticamente colocar para toda a cidade. Então, eu acho que é extremamente importante, extremamente relevante. E em um processo estatístico, isso é muito mais que consolidado. Perfeito. A gente entrou em contato com a CEDAI, o senhor citou agora uma tribuna oficial com a CEDAI, e a CEDAI nos respondeu, se for a seguinte, não. Os processos oficiais em fluxo foram definidas liminares que suspenderam a política, perfeitos de qualquer ato normativo do Poder Executivo, e tenham por objetivo a retomada da concessão. Por consequência, a gente, isso é uma obra central, a concessão da CEDAI, que ela tem que ser limita para dar esse estado em conta. E a prefeitura de Macaé não se esquiva desse enfrentamento, não enfrentamento com a Unistia, enfrentamento com a boa causa. Tudo que a gente quer agora, que a justiça é frente a tudo que está acontecendo, posso avaliar que 80% da população de Macaé não quer a água do que ela saiba. E 50% da população de Macaé quer tarifacial. Agora, como isso vai se desenrolar, é literalmente um invadido do mundo, porque a prefeitura Macaé não se esquiva em respeitar tantos problemas do Brasil. Perfeito, eu vendo aqui em Maia, com a unidade, muito difícil, até um tipo de ar, porque assim é que a gente fez, que a gente fez e se caiu, que a gente fez, que a gente fez, que a gente fez em qualquer momento, a gente fez fazer e qual foi o fundo de chuva, porque a gente pode entender que é muito interessante, é extremamente maior, a gente não está cuidando de uma sociedade, que é uma situação que ela quer estar aí fazendo, porque ela quer fazer a municipalização para que essa água esteja chegando lá no mar. Então é um grande número de assuntos, que é a municipalização da água, que a gente já soluciona agora. Não aumentou na água. Aproveitando que a gente está aqui, a água agora, que é a inauguração do Centro de Infeliz, esse aluno de aqui, Marcelo Criciê, mostra pra gente como é que é a água. Marcelo Morro, que é a inauguração, esse centro de especialidades médicas do Ana Alba, que é o Centro de Macalhães, ele serve pra quê? Dá um desafogado no HPM, lá fica nos casos mais emergenciais, só que eu tenho aqui dois palavras, que é quem não são especializadas. Não é que eu vou poder ter de mais um tipo de pessoas, assim, que eu vou poder fazer de mais um tipo de espaço, é sempre um número, um número, um carregilão que embriçado, está na região de uma maneira. Existem três duas especialidades. Vocês que sejam, a gente não vai comer um caminho, o direito faz com que a gente não é importante, é que o Estado começa a funcionar, por exemplo, à formação do hospital. Então, eu tenho aqui dois palavras. Eu tenho aqui dois palavras. Comenta, dois palavras. Eu tenho aqui dois palavras. Para a gente fechar, prefeito, sobre o velho, vai sair do pônico, vai sair do pão, vai sair do pão, vai falar o que é isso que vai ser o maluco. A expectativa é agora, a gente vai fazer essa frase, essa gente vai fazer essa frase, a nossa participação, por isso que eu não vou fazer nada disso aí, vai na volta contigo, eu não vou fazer nada.